Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque é hora da gente saber das oportunidades de emprego pra hoje, quinta-feira. Albert Silva, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador pra hoje? Bastante hoje, viu, Ana? 78 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Só dá um pulinho na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 86, aqui no centro, em Três Lagoas. E olha só as oportunidades, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, atendente de balcão, atendente de padaria, são quatro, auxiliar de torneiro mecânico, tem fiscal de loja, lavador de veículos, mecânico eletricista de automóveis, oficial de serviços gerais, tem também operador de caixa ou operadora de caixa. São sete oportunidades, então dá um pulinho aí na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Três Lagoas. Tem o telefone que é o 3929-1938 e lá é aberto, ô Ana Cristina, das sete da manhã até às cinco horas da tarde, não fecha pra almoço. E você pode baixar também o aplicativo MS Contrata Mais, que dá pra você ver, dá pra você ficar sabendo aí, não só das vagas aqui de Três Lagoas, mas também de vários municípios aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então vale a pena você baixar pra indicar pra um amigo, né? Pra indicar pra uma pessoa que você conhece, ó, tem vaga lá no aplicativo MS Contrata Mais. Então, baixa aí no seu celular, o aplicativo MS Contrata Mais da Fundrabe. Hoje, Ana, 78 oportunidades, só procurar, porque emprego tem. Ana Cristina.